Música Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players Sou o Sandalias e estamos aqui no tanque De guerra, né? Um dia de fúria Um dia que o militar ficou louco Um dia de fúria Um dia 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 Ai cara, devo dar problema Nossa No dia de fúria Fúria pura Nossa, quase consegui pegar Voando De fúria De fúria Os caras doce estão morrendo Coitado É o dia de fúria Nossa Explodiu Caralho Caralho, sai da frente BOOM Caralho Caralho Caralho